Viajar pelo mar faz parte da história da Grécia, e os gregos sabem muito bem o que é navegar, mas afinal de contas, a Grécia está entre os países que possuem a maior marinha mercante do mundo, além de ter a maior frota pesqueira da União Europeia. O país é banhado por mares e no seu paisagismo existem ilhas naturais de tirarem o fôlego, o que torna a Grécia uma nação influentemente marítima. Essa ligação com o mar levou a Grécia para um dos maiores feitos da engenharia, a construção do magnífico Canal de Corinto. Também conhecido como o Istmo de Corinto, o canal conecta o Mar Jônico ao Mar Egeu, tornando muito mais rápida a passagem de embarcações entre os dois mares. O Peloponeso é uma extensa península montanhosa no sul da Grécia, e por séculos essa porção de terra obrigava as embarcações a viajarem por uma distância de 321 quilômetros para contornar a península e chegar do outro lado. Até que um canal artificial foi escavado, cortando a Grécia e separando a península do Peloponeso do restante do país. Desta forma, o canal criou um atalho entre os dois mares, e os navios não precisam mais dar a volta na península. O canal de Corinto permitiu um acesso mais rápido e seguro aos portos do sul da Europa, e tornou a navegação mais fácil, rápida e muito mais econômica. O canal foi escavado na rocha do Istmo de Corinto, tem 8 metros de profundidade, possui 6,3 quilômetros de extensão e é bem estreito, tem entre 21 e 24 metros de largura em toda a sua extensão. E por conta disso, algumas embarcações precisam de prático e avançam cautelosamente pelas enormes paredes rochosas de 79 metros de altura, com apenas alguns centímetros de sobra de cada lado do navio. Por ter apenas 21 a 24 metros de largura, o canal é muito estreito para navios cargueiros modernos. Mas para os cargueiros daquela época, era possível a travessia. Até porque as primeiras navegações pelo canal ocorreram em 1893, cumprindo um projeto que levou pelo menos 2.500 anos para ser concluído. Acredita-se que Periandro, o tirano de Corinto, foi o primeiro a ter a ideia de cavar o canal. Como o projeto era muito complicado devido às limitadas capacidades técnicas daquela época, Periandro desistiu da ideia. E ao invés do canal, construiu uma estrada de pedra, que permitia a transferência de barcos em plataformas de rodas. Mais tarde, o rei da Macedônia tentou cavar o canal, mas a sua equipe de engenheiros o avisou que se uma conexão entre os mares fosse feita, o mar Adriático inundaria o mar Egeu. Essa mesma crença também impediu o ditador Júlio César e os imperadores Adriano e Calígula. Foi somente em 67 d.C. que o imperador Nero tentou a construção do canal, utilizando o trabalho forçado de 6 mil escravos. Mas ele foi assassinado antes que os planos fossem finalizados. Ao longo dos séculos, outros povos que dominaram o Corinto também consideraram continuar o canal. Mas quase nada foi adiante. Em 1821, com a Guerra da Independência Grega, o debate em torno do projeto foi retomado, mas não havia fundos para ele. Com a abertura do canal de Suez, no Egito, em 1869, a inspiração ressurgiu e o parlamento autorizou o governo a permitir que uma empresa privada construísse o canal de Corinto. O trabalho começou em 1882, mas o orçamento da empresa austríaca era insuficiente. Assim, o projeto foi interrompido novamente, com a reinicialização, em 1890, por uma empresa grega com um capital de 5 milhões de francos. Desta vez, o trabalho foi concluído e o canal foi usado pela primeira vez em 28 de outubro de 1893. Décadas depois, em 1923, o canal passou pelo primeiro deslizamento de terra, resultado da erosão provocada pelo tráfego na região, o que resultou o fechamento por dois anos. O incidente se repetiu em 1944, quando os nazistas explodiram suas encostas e pontes, o que resultou em obras por cinco anos. Já nos tempos modernos, em 2019, ele voltou a fechar para obras por causa de deslizamentos. E foi reaberto em 2022. Hoje em dia, o canal segue como uma atração importante não só comercialmente, como turisticamente também. Segundo a CNN Internacional, o canal de Corinto é o segundo cartão postal mais visitado da Grécia, embora sua construção nunca teve como objetivo criar um ponto turístico. Esse foi o nosso vídeo de hoje, contando um pouco da magnífica obra de engenharia do canal de Corinto. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.